Na região de Laginha, por meio da operação Safra Segura, a polícia militar prendeu dois homens que estavam dentro de um táxi. Segundo os militares, os dois passageiros já têm problemas com a justiça. Um deles nem era para estar em liberdade. O tenente da PM, Guilherme Raider, gravou um vídeo. Segundo a informação do próprio motorista, esses dois indivíduos já haviam descido aqui no povoado do Ariar. Nesse sentido, as equipes foram até um determinado distrito, distrito aqui de Ariar, onde nós conseguimos, através de informação de populares, localizar esses dois indivíduos já numa área de pastagem. Haja vista que eles sabiam que eram foragidos e estavam tentando fugir das equipes policiais. Importante a gente salientar que desses dois indivíduos, um deles tem passagem por tráfico de drogas aqui no município de Carangola, e um outro indivíduo, ele tem passagem ou ele é suspeito de um duplo homicídio no estado do Ceará. Importante nós destacarmos que esses dois indivíduos informaram que estavam vindo para a região de Laginha para trabalhar na safra ou na colheita aqui do café da nossa região. Nesse sentido, é interessante nós informarmos aos nossos proprietários, aos nossos produtores rurais aqui no município, que não deem emprego a pessoas que são desconhecidas na cidade. Busquem a mão de obra local ou mão de obra de pessoas que são conhecidas. E em caso de dúvida, acionem a Polícia Militar para a gente fazer a veriguação desses indivíduos e verificar se esses indivíduos têm alguma restrição judicial e poder ajudar na nossa colheita aqui durante a nossa Operação Safra Segura.